Olá, filhos! Uma vez disseram pra mim que eu não poderia colocar minha cama aparecendo atrás aqui durante a gravação dos meus vídeos, porque não seria profissional da minha parte. Foda-se! Muito bem, estávamos lendo Filosofia e Cosmovisão, do Mário Ferreira dos Santos, e a gente parou no capítulo 5, aqui na leitura comentada, e o capítulo 5 se chama Ciência, Teoria do Conhecimento, Hipótese e Metafísica. Vamos começar, né? Já esboçamos em linhas gerais as principais doutrinas que disputam entre si a melhor interpretação do magno problema do conhecimento. A grande pergunta de como se verificam os nossos conhecimentos, ou seja, de como a gente verifica se eles correspondem à realidade, tem tido diversas respostas na filosofia. Já estudamos as posições empirista, racionalista, criticista e mística. Em filosofia chama-se Teoria do Conhecimento, a explicação e a interpretação filosófica do conhecimento humano. E neste capítulo são examinados a possibilidade do conhecimento, como ele se processa, seu alcance, seus limites e suas possibilidades futuras. Este é um tema de magna importância e fundamental para a filosofia. Magna é grande, tá? E tanto é assim que muitos tratadistas julgam que, por ele, se deve iniciar todo e qualquer estudo. Entretanto, a Teoria do Conhecimento só é modernamente colocada como uma disciplina independente. Apesar de seus temas principais terem sido estudados na Antiguidade e na Idade Média, pode considerar-se John Locke o fundador dessa disciplina. Com sua obra, Ensaio sobre o Entendimento Humano, aí que tem o anado de rodo a pé, que apareceu em 1690. Aí aqui aparece, né, só a referência e a edição, mas é moderna. Podemos partir dos cinco problemas fundamentais quanto ao conhecimento, geralmente propostos seguindo a classificação exposta por Johannes Hessen, que é no livro Teoria do Conhecimento. 1. Possibilidade do conhecimento humano. Que podemos caracterizar pela pergunta Pode o sujeito realmente apreender o objeto? A pergunta consiste, portanto, em querer saber se realmente se dá esse contato entre sujeito e objeto. Então esse é o primeiro passo. 2. Origem do conhecimento. Esse problema se coloca da seguinte maneira. Vimos que há duas formas de conhecimento. Um teórico, especulativo, racional, mediato, ou seja, mediado pelas palavras, e outro imediato, sensível e intuitivo. Qual dos dois é a fonte e a base do conhecimento humano? Essa é a pergunta que caracteriza esse problema. 3. Essência do conhecimento humano. Há, além do conhecimento discursivo e racional, um conhecimento intuitivo. E 5. Critério do conhecimento humano. Há um conhecimento verdadeiro, ou seja, que se corresponde ao objeto humano, que também volta um pouco na questão da possibilidade. Em caso afirmativo, como podemos conhecer essa verdade? Vejamos agora as respostas. 1. Possibilidade do conhecimento. Primeira resposta. Resposta dogmática. Para essa posição, não há problema do conhecimento, pois o dogmatismo dá como admitidas a possibilidade e a realidade do contato entre o sujeito e o objeto, afirmando, portanto, a apreensão do objeto pelo sujeito, a apreensão do primeiro pelo segundo. O dogmatismo é a posição mais antiga da filosofia grega, pois os gregos, no início, não discutiam a possibilidade do conhecimento, admitindo a capacidade integral da razão humana de apreender o objeto. Foram os sofistas gregos que colocaram primeiro esse problema. E a crítica que fizeram do conhecimento tornou duvidosa a posição dogmática na filosofia, pelo menos quanto ao dogmatismo sistemático, não para o dogmatismo moderado, como veremos em Teoria do Conhecimento. A resposta cética a esse problema. Para o ceticismo, o sujeito não pode apreender o objeto. Isso veio justamente com os... Eu não lembro se foi com os estoicos da Antigua Estuál, mas foram os céticos mesmo, os cínicos, que vieram depois já da morte de Platão e Aristóteles. Para o ceticismo, o sujeito não pode apreender o objeto. E, de certa forma, também a posição do próprio Kant. O ceticismo pode mais disfarçar-se de diversos modos. O ceticismo lógico, que nega a possibilidade do conhecimento metafísico, ou seja, ontológico, do ser enquanto tal. O ceticismo metódico, que usa como método, assim como a dúvida metódica do Descartes, que, ao pôr em dúvida tudo quanto se apresenta, pretende atingir o verdadeiro pelo afastamento do falso e o ceticismo sistemático, que reconhece a impossibilidade de atingir-se esse saber verdadeiro e exato. Muito bem. A resposta subjetivista e relativista. Inclusive, eu coloquei aqui o Marx como um exemplo. Para essas correntes, que também já estudamos, a verdade tem apenas uma validez limitada. O subjetivismo limita essa validez ao sujeito que conhece, enquanto para o relativismo, aquela é apenas relativa, tem validez limitada. Como, por exemplo, uma classe social e os interesses dessa classe. Está, assim, determinada pela influência do meio, do ambiente cultural, enfim, das condições históricas, que atuam como fatores determinantes, portanto, determinando sua variabilidade. Resposta pragmática, de William James. Para os pragmatistas, o homem é um ser prático, um ser de vontade e ação, que se orienta pelo intelecto. A verdade é, assim, útil. Ah, o Mises tem essa posição também. Essa é justamente a defesa do Mises da causalidade, é precisamente essa defesa. E se o valor corresponde à conveniência ou não para a sua vida. O Mises fala que o conhecimento se mostra verdadeiro justamente pela utilidade na sua humana, e ele mostra-se uma correspondência entre o objeto e o intelecto humano. Se o valor corresponde pela sua conveniência ou não para a vida. Dessa forma, a verdade é fundada na sua utilidade à existência humana. E a resposta criticista, já estudamos essa resposta anteriormente. Beleza. A origem do conhecimento. Primeira posição. Posição racionalista. Esta vê na razão pura, discursiva, a razão, a fonte do conhecimento. E este se dá quando logicamente necessário e universalmente válido. Dessa forma, é a razão a garantia do conhecimento, pois este só se dá por intermédio dela. Só o conhecimento racional é verdadeiro, e a razão é a fonte do conhecimento e supera toda experiência, visto ter suas leis próprias necessariamente lógicas de validez universal. Inclusive, essa foi a posição que eu defendi há uns anos atrás. Posição empirista. Hoje eu defendo mais um realismo clássico, da filosofia clássica. Uma complementaridade entre empiria e razão pura. Uma codependência das duas. Para os empiristas, não é a razão a verdadeira fonte do conhecimento, e sim a experiência, pois é desta que tiramos os conteúdos da razão. É a teoria da tábula rasa de que já tratamos. O empirismo parte dos fatos concretos em seu favor. Alegue a evolução do pensamento e do conhecimento humanos, que se fundamentam na experiência. Observa-se, por exemplo, que a maioria dos racionalistas partem da matemática, enquanto a maioria dos empiristas parte das ciências naturais, principalmente a física, pois nesta é a experiência que representa o papel decisivo. Inclusive, o Mises partia justamente da matemática para falar de verdades universais. Os racionalistas tendem ao dogmatismo metafísico, ou seja, ontológico e puramente discursivo, enquanto os empiristas tendem ao ceticismo metafísico, que é justamente o completo oposto, o abandono de qualquer consideração ontológica, sem sequer entender que a própria fundamentação da ciência natural, se dá pela ontologia. Posição intelectualista. O intelectualismo procurou encontrar o meio termo entre os extremos do racionalismo e do empirismo. Para eles, a experiência e o pensamento formam as bases do conhecimento humano. O intelectualismo deriva da experiência e os conceitos, mas esses exercem sua ação sobre as representações intuitivas sensíveis. E também eles, de certa forma, organizam em uma imagem mental que nós temos da realidade, que é propriamente a teoria. Então, eu entendo mais para essa terceira posição. 3. A essência do conhecimento. Solução do objetivismo. Para essa solução, o objeto determina o sujeito, qual se rege por aquele. O objeto é algo dado, que é reconstruído pela consciência cognoscente. Isso daqui, propriamente, é justamente a visão naturalista do Marx, que é uma visão que, de certa forma, não abriria espaço para erro e falhas de interpretação. Solução do subjetivismo. O subjetivismo, o fundo do conhecimento no sujeito. Não objetos independentes da consciência, mas é esta quem os engendra. E esses são apenas produtos do pensamento, que é a visão mais idealista hegeliana. Solução do realismo. Essa daqui tem demais ao que eu concordo. Que é, este afirma a existência das coisas reais, independentemente da consciência, afirmando, assim, a independência dos objetos da percepção do cognoscente. E existe também essa relação de feedback entre os objetos da realidade e a maneira como a gente interpreta ele, que pode ou não coincidir. Depende da validez e da verdade das premissas. Da validez da teoria e da realidade das premissas. Solução do idealismo. Para o idealismo, os objetos reais são objetos da consciência e objetos ideais. Já vimos a posição de Berkeley, que também é uma posição idealista, solipsista. Dessa forma, o objeto do conhecimento não atende de real, mas apenas de ideal. Pois toda a realidade já está encerrada na consciência. Enquanto o subjetivismo, ele é um pouco diferente porque ele se funda justamente no conhecimento do sujeito e não propriamente das ideias formais dos idols. Solução do fenomenalismo. Que é justamente do Kant. Segundo o fenomenalismo, não conhecemos as coisas como elas são, ou seja, as essências não são cognoscíveis para os seres humanos. Apenas como elas nos aparecem. Sabemos que as coisas são, porém não o que são. Dessa forma, o fenomenalismo aceita a posição idealista quando limita o conhecimento à consciência. Eu coloquei aqui, não sobrevive a aplicabilidade das ciências naturais na engenharia, por exemplo. Acredito que não seja especificamente esse o melhor argumento possível, que esse é o argumento pragmatista. Vamos lá. 8.6, né? 4. As espécies do conhecimento. Já nos referimos à polêmica travada neste ponto. Vamos analisá-la em seus aspectos gerais. 5. Conhecimento discursivo, teórico, mediato. Vimos que os filósofos, em sua maioria, afirmam que é apenas um conhecimento discursivo, teórico, reflexivo, mediato. Conhecimento através da razão, em que o objeto é aprendido, comparado com outros, etc. Note-se o sentido exato do termo discursivo, que vem de discorrer, ir e vir, andar daqui para ali. Assim procede a razão. Ela anda daqui para ali, leva a imagem do objeto e compara com a outra. Leva atrás, fixa, associa às outras. Em suma, realiza um trabalho de conhecimento por meio de uma multiplicidade de ações. Por isso é um conhecimento mediato, ou seja, um conhecimento roundabout. É um conhecimento que tem etapas e que ele é mediado por essas etapas. Por meio de uma pluralidade de atos. A par desse conhecimento, afirmam outros que há outra forma de conhecimento. Conhecimento imediato, em vez de imediato. Trata-se de um conhecimento intuitivo. Em vez de discursivo, um conhecimento que não vai daqui para lá, que não discorre, que não compara. Mas que é um dar-se imediato do objeto. Na realidade, não se pode negar a apreensão imediata, a percepção direta. Mas aqui não se trata propriamente da intuição chamada sensível, mas da intuição intelectual. Que o Mario faz essa distinção entre a intuição sensível... A intuição basicamente é a ideia de ir para o interior desse objeto. Apreender alguma parte dessa essência sem ter propriamente uma deliberação racional. Mas por um certo instinto de diferenciação que pode ou não ser empírico, puramente sensível. E também pode ser intelectual. Faz esse tipo de separação. Quando notamos que um objeto é verde e outro azul, e intuímos a diferença, temos aqui um exemplo de intuição intelectual. Ou seja, nós temos uma formalização dessa intuição, apesar de não ter uma definição e tudo mais. Nós percebemos essa diferença. Descartes, no Cogito Ergosum, penso logo existo, aceitava a intuição como meio autônomo de conhecimento. A maioria dos filósofos, porém, afirma que só há um conhecimento, o racional discursivo. O Cogito Ergosum vem justamente da dúvida metódica. A própria ideia do Cogito é a ideia de duvidar. Mas os valores estéticos e éticos que são aprendidos pela intuição e o artista, enquanto tal, trabalha com a intuição. Temos uma certeza intuitiva de nós mesmos, do mundo exterior e das outras pessoas. Bergson afirmava que o conhecimento racional apenas apreende a forma matemática ou mecânica da realidade. Só a intuição penetra em seu conteúdo íntimo, no âmago das coisas. Para Bergson, a intuição é um misto de intuição intelectual e da simpatética. De ora, nem meramente afetiva ou simpática. Tanto a posição dos racionalistas extremados, que negam a intuição a qualquer conhecimento, afirmam que este é apenas teórico ou racional, quanto a dos irracionalistas, que negam a razão a qualquer valor do seu conhecimento, pegam por preferir um dos extremos e não admitem antinomia. Critério do conhecimento humano Em que conhecemos que um juízo é verdadeiro ou falso? Essa pergunta põe em exame o problema da verdade, do seu conceito. Não é fácil, por enquanto, sem que examinamos previamente diversos outros aspectos da filosofia, penetrar num campo de tão magna importância como o do critério da verdade, que é objeto da criteriologia. Já vimos que, normalmente, a verdade do conhecimento consiste na concordância do pensamento com o objeto. Esse conceito de verdade implica, no entanto, uma série de outros elementos que ainda não foram estudados. O conceito da verdade implica que se estabeleça o conceito de verdade. O critério da verdade implica que se estabeleça o conceito de verdade. Para o idealismo lógico, a verdade não é transcendente, como na afirmação anterior, em que aceitamos que seria a verdade a concordância entre o objeto e o conteúdo do pensamento. Nesse caso, o objeto transcende o pensamento. É algo colocado ante o pensamento. Para o idealismo, a concordância se dá no pensamento consigo mesmo. E essa concordância consiste em ser o pensamento isento de contradição, ou seja, logicamente válido. Mas a veracidade se dá em identidade com a validez lógica. Dessa forma, a ausência da contradição é o critério da verdade. No tocante a ciências formais ou ideal, tal critério é válido, porque o pensamento, ao encontrar-se com objetos ideais ou mentais, permanece dentro da sua esfera. Mas em face de objetos reais, esse critério malogra. A certeza de uma evidência prova a certeza, não a evidência. O sentimento de certeza é uma certeza emocional, intuitiva, que não pode pretender uma validez universal. É a certeza que é vivida, que é intuída, mas que não é formalmente demonstrada. Como, por exemplo, algumas experiências que eu tive em relação à existência de Deus e do sobrenatural. Isso não tem uma validez lógica formal que seja suficiente para demonstrar isso para todos e que mostre uma veracidade universal. O conhecimento científico exige validez universal. É um conhecimento válido aqui em toda parte. Por isso que eu tenho essa ideia de você poder replicar os experimentos e tal, e a capacidade de generalizar por conta disso. É um conhecimento válido aqui em qualquer parte. A evidência é um critério de verdade, mas essa evidência pode ser emocional ou racional, ou ambas, simultaneamente. A ideia é a elaboração de hipóteses. Tem um homem necessidade de dar respostas às grandes interrogações que se colocam exigentes. Onde há uma lacuna, o homem procura enchê-la. Onde há um enigma, procura resolvê-lo. Precisa completar o seu saber, ampliá-lo, para que abarque o todo, possa explicar tudo, esclarecer tudo. Quando não tem esse saber, cria uma hipótese, ou seja, uma premissa falseável, que ela não é provada apodidicamente como verdadeira. Vejamos que é hipótese. A palavra vem de duas palavras gregas. Hipoteses, que basicamente é uma tese posta abaixo. Significa posto debaixo, o que equivale à suposição. A imaginação humana pode criar, mas o homem vive de realidade. A hipótese, todavia, não é uma mera criação da fantasia, viu, Milton Friedman? Sem finalidade pragmática. A hipótese precisa ser uma criação racional e depende do que já conhecemos, do material já conhecido. E é nesse terreno que ela afirma a sua consistência. Não deve contradizer os fatos já experimentados e deve ter uma comprovação ulterior, ou seja, ela precisa ser posta à prova. Também a filosofia pode e deve fundar se postulados universalmente válidos, o que provamos em filosofia concreta, que inclusive é um ótimo livro. A hipótese empregada tanto na ciência como na filosofia serve como um saber provisório, uma possibilidade que permite e tem permitido o progresso da ciência. Estimula a reflexão, as descobertas, e muitas vezes as experiências as destroem e são depois substituídas por outras melhores, mais adequadas. Observações decisivas determinam sua validez ou invalidez. A ciência fundamenta-se em hipóteses, muitas hipóteses, que por perdurarem ao longo do tempo, são julgadas como indubitáveis, e nisso há muito de culpa dos próprios homens de ciência. Quando a imaginação se sobrepõe e afronta os conceitos de tempo e espaço, quando quer ir além de toda experiência e pretende dar às criações o caráter de entidades reais, como, por exemplo, na literatura de falhas de mercado, que tenta colocar a concorrência perfeita como um padrão real e uma régua normativa para os mercados reais, já não se trata de hipóteses, mas de hipóteses, que o Mises, inclusive, critica também, de hipo, de baixo, estases, o que está. Seria, basicamente, uma transformação de um ente da razão em um ente real, pelo menos na crença humana de que esse ente da razão é um ente real. A hipótese é uma criação de entidades estranhas à realidade, tempo espacial, como, por exemplo, o Mises fala de você transformar o Estado, basicamente um ser agente consciente e não um conjunto de pessoas sob uma organização abstrata que tem interesses próprios e são falhas. Por isso que ele fala que é uma hipostatização, porque é a criação de uma hipóstase, uma criação de uma entidade estranha à realidade. Não é um objeto de experiência sensível e sua afirmação é, para muitos, apenas um ato de fé. Inclusive, eu tinha feito uma anotação aqui justamente sobre isso, literatura de falhas de mercado e ontos do Estado, que foi justamente a ideia que eu tive exatamente agora. Da metafísica. A metafísica supõe um conhecimento inteligível sem conteúdo empírico. Ela é fruto de uma atitude intelectual, consciente e reflexiva. Não é o pavor que a inspira, nem o mistério, mas a curiosidade ante o mistério dos enigmas da existência. Isso daqui é interessante. Essa é a origem da metafísica. Inclusive, foi uma curiosidade que já me afligiu há um tempo, há um tempo atrás, quando tinha cerca de 12 anos. A metafísica já estruturada como disciplina supõe um estado avançado da cultura, pois exige uma fase reflexiva de domínio da razão. 9,90 Quando a religião perde terreno, quando perde sua força de convicção, e muitos não têm mais vivência dessa sua afirmativa, surge então a metafísica, porque ela dá cunho lógico aos fatos, une o efêmero ao eterno. Inclusive, foi ela que me reuniu ao catolicismo, que me fez, que iniciou o meu processo de conversão. Podemos fazer uma distinção. Na esfera religiosa, predomina a atitude afetiva e na metafísica intelectual. Queremos, com isso, apontar que muitos fundamentos da metafísica se confundem com os da religião, que não são mais do que expressões racionalizadas dos princípios religiosos, cujas significações mais profundas analisaremos em breve. No Oriente, a filosofia pouco se desliga da fé. Não é a linha especulativa como no Ocidente, onde o homem não foi tão dominado pela natureza, e da qual se libertou para impor sobre ela seu domínio. O especulativo é predominante na filosofia ocidental, não na filosofia oriental. Na Idade Média, no Ocidente, voltou-se outra vez a esse estado. A filosofia tornou-se laica, separou-se da igreja, sobretudo com a obra de Guilherme de Ocant, que tinha na rola de Ocant. Eu esqueci agora um pouco... Resumo, assim, sobre a obra do Guilherme de Ocant, porque ele busca fazer essa separação também, mas é mais comum, até um abandono da metafísica, se eu não falo em memória. É porque faz tempo que eu estudei Guilherme de Ocant, a história da filosofia, eu tenho que revisar essa parte. Com Francis Bacon, Descartes, e por aí vai. Uma observação das diversas doutrinas da metafísica nos mostra que ela nem sempre se liberta da emotividade, nem é puramente racional. E isso daí também é explicado pela neurociência, visto que o nosso sistema límbico está ligado ao nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte de racionalização e de liberação, é a parte responsável por isso, né? E, portanto, essa ideia de que existe uma racionalidade 100% pura, embora a gente possa se aproximar disso, isso daí, na prática, é impossível. Elementos alógicos, conscientes e inconscientes, misturam-se nela. Mostra-nos a história que, através do tempo, podemos construir várias metafísicas opostas umas às outras. E aí que entra também aquilo que o Mário fala da vivência. Fugindo do empírico e sem nele se basear, a metafísica cai muitas vezes em construções puramente abstratas. Cria entes da razão, que são entes que existem apenas na razão humana, que são metáforas e alegorias muitas vezes. Costumam os céticos rir da metafísica. Kant julgou em sua obra tê-la destruída e acabou enleado em suas teias. A metafísica retorna sempre. Até na obra dos que buscaram como a tê-la com maior ardor. Basta que citemos os exemplos de materialistas que terminam por dar à matéria um caráter absoluto. Verdadeiramente metafísica, como criador onipotente de todas as coisas. Após a morte de Aristóteles, seus comentaristas puseram em ordem suas obras e, a fazê-lo, colocaram, após os tratados científicos naturais, as investigações mais gerais que ele havia realizado. As obras científicas naturais, recebendo o título de Física das Coisas Naturais, peritafísica, e aos que se seguiam, chamaram-no de ta metafísica, as coisas depois das coisas naturais. Foi em língua latina que surgiu o termo metafísica. Daí que os caras acharam que metafísica significava além da física, porque eram os escritos que vinham depois dos escritos naturais. Apesar de meta também ser um prefixo que significa recursividade, que significa a natureza da natureza, que faz muito sentido dentro da concepção de ontologia. Foi em língua latina que surgiu o termo metafísica. De um sentido classificador, passou a ter um mais profundo, constituindo-se num saber que penetra no que permanece além do ser físico enquanto tal, ou seja, basicamente as essências. Ele considerava tais trabalhos um estudo do transfísico, que será mais o esclarecimento desse ponto cabe a ontologia, que é uma obra também do Mario. A metafísica tornou-se assim o saber não do sensível, mas do inteligível, despojado do sensível. Outras ciências filosóficas se formaram para estudar esse inteligível em seus aspectos particulares, mas a metafísica se conforteu na ciência que os estuda em geral, em suma, no saber do transcendente, do que transcende o físico, o experimental e o empírico. Longos debates se travaram e se travam ainda hoje na filosofia para saber a exata acepção da metafísica em farsa das diversas interpretações e acepções que têm surgido. A essa palavra tem se emprestado os mais variados sentidos, além de ter sido ela usada por adversários em uma acepção muito diferente da real, quase como uma espécie de mitologia pura e simples. Isso aqui é interessante, porque é justamente o que os críticos da metafísica fazem hoje em dia, especialmente os modernos. Mas isso daí não passa de uma falácia de espantado. Se na realidade há muito de mitologia na metafísica de certos autores, muitos elementos zoológicos, como já tivemos a oportunidade de nos referir, um trabalho de pesquisa e de clarecimento impõe-se necessariamente o que já tem se empreendido. Hoje a metafísica retorna com outro esplenor, graças ao renascimento do estudo dos grandes autores escolásticos. Eu lembrei até do Hawkeye em Filosofia Tirando o Salvo da Bibi Bailas falando que a metafísica é a lógica, né? Ela é... não, é só reflexão, tipo, uma ideia vaga de reflexão. A categoria da substância tem sido o ponto de partida e de apoio dos estudos metafísicos. Em face da fluência das transformações constantes do que surge e do que perece, o espírito humano precisa admitir alguma coisa de estável e de fixo. Alguma coisa que sub-está, ou seja, que está além dos acidentes. Que é sempre ela mesma, que é sempre idêntica a si mesma, o caráter antinômico do nosso espírito que já tivemos de analisar em grande parte. Ou seja, se tem um mutável ou tem um imutável. Para o nosso cérebro, isso é logicamente necessário. A separação entre o homem como espírito e o homem como corpo oferece uma dualidade que nos parece pertencer a esferas diferentes. A relação entre corpo e espírito tem sido, portanto, um dos temas mais importantes da metafísica. O conhecimento íntegro da natureza que reúne em suas linhas os resultados gerais de todas as ciências. A integração do saber universal, a investigação dos problemas mais profundos que escapam ao âmbito da ciência, do universo, a raiz do ser e o interior do mundo, o fundamento mais profundo de todas as coisas. Todos têm sido do âmbito da metafísica que sempre transcende o terreno do sensível para penetrar no terreno do que ele é próprio, os objetos supra-sensíveis. Que é uma frase muito comum quando se vai estudar Platão. Há cinco possibilidades de respostas às grandes perguntas apresentadas pela metafísica. Primeiro, dualismo. Há duas modalidades, justa aposta de ser, entre si, redutíveis, distintas e separadas. Dois, espiritualismo e materialismo. A coisa em si é unívoca, portanto, uma das modalidades tem de ficar reduzida à outra. Ou o físico é reduzido ao espiritual e temos espiritualismo, ou o espiritual está reduzido ao físico e temos o materialismo. Três, monismo. Nem o mundo nem o espiritual existem por si mesmos. Ambos são compreendidos como manifestações de um terceiro, que é uma unidade superior, que os inclui, um elemento que os supõe e que anula, em princípio, toda a diferença entre o mundo psíquico e o mundo físico. Tal é a concepção monista, a teoria da identidade, e a teoria da unidade, como alguns, não todos, mas como alguns neurocientistas acreditam. Monopluralismo. Concepção que admite duas ordens dinâmicas que se manifestam em diversos graus e que permitem estabelecer o dualismo entre espiritual e físico e que representam manifestações de um ser superior transcendente a ambos, cuja criação é dualista num opor-se a si mesmo. Isto é, o existir finito é um manifestar dualístico e antagonista que permite, por exemplo, a formação dualística do espírito humano, que é o monopluralismo. O monopluralismo tem muitos pontos de semelhança com a concepção aristotélica otomista. Em outras obras sobre temas metafísicos, terámos esses pontos de contato e as variantes que surgem daí. Aí, criacionismo. O cosmos é uma criação da divindade. E essas foram as cinco concepções. Para a melhor compreensão, iniciemos com um exemplo. Encontramos a coisa sensível casa em muitos exemplos insingulares, mas só podemos compreender o fato casa admitindo uma ideia, a qual é espiritual e imutável, que compreende a diversidade que caracteriza singularmente cada casa. Inclusive, a minha definição de esquerda e direita foi justamente como uma ideia imutável do que é a essência de esquerda e direita. Enfim, compreende a diversidade que caracteriza singularmente cada casa, que pode ser grande, estreita, pequena, alta, baixa, ainda que o conceito se conserve imutável. A ideia, ou melhor, a forma, assim, um mundo de formas, um mundo de imagens primárias, um mundo de tipos primários, de arquétipos, um mundo imutável, eternamente igual a si mesmo, e um mundo de aparências, de coisas singulares que se modificam, se transformam e que mudam, como se vê em Platão. Para Aristóteles, o ser singular está composto de matéria e forma. A forma apodera-se da matéria, restringe e modela-a. Não necessariamente só no sentido de formato, mas também no sentido de lei de funcionamento. Vários sentidos, tá? Não se restringe justamente a isso, porque Aristóteles não tem uma definição real no sentido que ele coloca de forma, mas ele faz uma definição extensiva. Então, ele faz tipos de forma, que é justamente a cuidade, que é as características sine qua non que fazem com que um determinado objeto entre, pertence a uma categoria e não a outra. É a cuidade, a coisidade dela, né? Mas, enfim, a forma apodera-se da matéria, restringe e modela-a. Dessa maneira, a matéria é o fim, a finalidade é a forma. Na natureza, tudo aspira as formas e afins superiores, e essa é a concepção teleológica, ou seja, daquela que tende sempre a um fim. Desse modo, no princípio e no fim de todo o processo evolutivo, há uma forma pura e incorpórea, que é Deus, criador de todas as coisas, que é o modelador de toda a matéria. Esse já é um pensamento criacionista, como vemos em São Tomás de Aquino e nos escolásticos em geral. E também, entrando mais nessa teologia cristã, o Jesus Cristo é a personificação, ele se transformou em pessoa através da encarnação pelo Espírito Santo, em um ser humano, mas ele é o intelecto ordenador de Deus. Por isso que dizemos que Cristo está, simbolicamente, sentado à direita do Pai, porque a direita é justamente o que simboliza a ordem. E Cristo é esse intelecto eterno do Criador, eterno de Deus. E eu já cheguei a especular, mas ainda acredito que eu cheguei a uma conclusão, que pode ser essa, pode ser diferente, que Cristo seria como a forma em si, per se. Já que ele é aquilo que informa toda a matéria, porque ele é um intelecto divino. Enfim, Descartes estabelecia uma substância pensante, não extensa, o espírito, e outra não pensante extensa, o corpo. Uma não necessita da outra e podem viver independentemente, pois o corpo pode permanecer sem alma. Para Descartes, os animais eram puros autômatos. No homem, porém, combina-se em alma as substâncias, a extensa e a inextensa, a corporal e a espiritual. A atitude de Descartes ofereceu à filosofia um problema. Qual a influência, qual a interação entre o físico extenso e o espiritual inextenso? Vieram, então, as diversas respostas da chamada relação psicofísica. Fundou-se, com Gustavo, Theodor, Fechner, uma posição paralelista, assim como as duas paralelas. Segundo a geometria euclidiana, não se encontrou nunca assim, certo? Assim também se daria, nesta relação, uma dessas paralelas seria o físico e o autopsíquico, que se seguiriam juntas sem jamais se encontrarem. Para fé, que ele era o espiritual, era o lado inferior, e o físico, o lado exterior do mundo. E com essa concepção, procurava superar o dualismo. Tá difícil, né? Essa bosta toda vez que eu vou gravar vídeo, tem essa merda de barulho externo. Sempre, sempre. Oi, filha puta! Do cara da moto, o meu cachorro com essa latinha. Impressionante. É como se esse cara não consegue não fazer barulho de moto. Mas tudo bem, né? O paralelismo, ele tenta justamente superar o dualismo, colocando essas duas dimensões como completamente, elas não se tocam, elas não, justamente como duas retas paralelas, que não são, que não tem nenhum ponto, no infinito, no infinito, em cálculo, a gente diz que elas se tocam, principalmente quando a gente assume mais de duas dimensões. Mas no plano, na geometria plana, isso não ocorre nunca, certo? Sempre verificaremos que os dualistas procuram vencer e superar o dualismo por uma interpretação que reduz um dos aspectos ao outro. Esse é o proceder do espiritualismo e do materialismo. Ou seja, você quer sustentar que somente um desses dois aspectos antinômicos é verdadeiro e suprimir o outro. O materialismo tem a seu favor alguns elementos, favorecidos sobretudo pelas experiências cujo objeto é o sensível, o extenso encontrou nestas os seus melhores argumentos. Foi Demócrito no Ocidente, fundador do materialismo, primeiro descreveram o mundo como um composto de átomos, não no sentido moderno, tá? Átomos etimologicamente significa indivisível, mas nós sabemos hoje que o que nós concebemos modernamente como átomos são formados pelas chamadas partículas subatômicas, os famosos prótons, nêutrons e elétrons, e esses são compostos por partículas ainda menores e por aí vai, né? Então, isso não é a concepção moderna que nós temos de átomo, é uma concepção antiga, tá? De unidades indivisíveis. Para Demócrito, havia átomos físicos, mais extensos e menos móveis, e átomos psíquicos, mais móveis e ágeis. Demócrito compreendia que o mundo mecanicamente organizado, sem ideia de finalidade, tão claro Aristóteles. Os fatos sucedem sem uma finalidade teleológica, mas obedecem as forças mecanicamente dispostas. Isso daqui também pode ser disputado com questão de interpretação, interpretatividade também. Porque a gente poderia dizer que uma finalidade não precisa ser necessariamente uma finalidade humana, mas essas forças são formas de leis naturais, de leis naturais, e que elas podem acabar servindo para uma espécie de equilíbrio natural, eu diria. Mas eu precisaria desenvolver isso com ciência natural para chegar realmente a um ponto. Mas eu acredito que a ciência natural não serve para você sustentar um ponto filosófico, né? Mas eu acredito que o fato de simplesmente obedecer a leis naturais, especialmente leis mecânicas, não necessariamente contraria a ideia de finalidade. Principalmente se a gente pensar na natureza como uma intercompatibilidade da matéria, tanto da matéria orgânica e do metabolismo, quanto propriamente das condições para a vida no planeta Terra em outros lugares hipotéticos. Mas enfim, eu só estou viajando aqui, tá? Isso daqui não tem muito a ver com o assunto, é só uma divagação que eu faço de vez em quando. Mas obedecem a forças mecanicamente dispostas, acabando assim com a diferença entre inorgânico e orgânico. A concepção materialista de Demócrito conheceu seus momentos de declínio e ressurgimento no pensamento humano no século XVII e XVIII com Julien O'Fray de la Matrie, acho que é assim que fala, o Matrie, e Paul-Henri Thierry, eu não sei de onde ele é, no barão Dorbach, e o materialismo retorna em seu apogeu. Mas aqui o materialismo é singularista, ele só conhece uma espécie de matéria. E o psíquico é explicado materialisticamente, pois a alma está sujeita a leis mecânicas, o que eu acho difícil sustentar. A gente poderia dizer que o nosso nous, o nosso intelecto, ele está sujeito a leis mecânicas propriamente, mas a questões biológicas, que ocorrem no nosso córtex pré-frontal, cientificamente falando. Acho que essa posição materialista de que está sujeito a leis mecânicas, tal como a física na ciência natural, seria uma posição sustentável. Embora a gente concebesse o nous, o intelecto, como um negócio puramente material e fenomênico dos processos que ocorrem com os nossos neurônios aqui nessa parte da frente do cérebro, certo? As funções psíquicas são explicadas como funções do cérebro, Karl Wacht, Friedrich, Karl Christian, Ludwig Buchner e muitos outros que surgem posteriormente. O materialismo é assim uma versão do naturalismo, subordina tudo, inclusive o acontecer humano, ao influxo das leis da natureza. A sociedade humana é explicada materialisticamente, materialismo histórico, que passa do aspecto puramente material para um aspecto social, até mesmo o surgimento da linguagem, que é como eles explicam o surgimento propriamente da razão. Na minha visão é uma inversão de causalidade, porque o processo formal deve existir para que você possa compreender a linguagem e estabelecer uma relação entre símbolo e aquilo que é simbolizado. Então, eu não acho que é uma posição que se sustente muito bem. E sobre seus fundamentos se constrói uma concepção de mundo. O espiritualismo penetra na filosofia ocidental mais tarde do que o materialismo. Para ele, a verdadeira realidade está constituída única e exclusivamente pelo psíquico, ao qual se reduz tudo quanto é material. Isso daqui eu acho ainda mais difícil de sustentar. Distingamos agora entre espiritualismo e idealismo gnosiológico. O primeiro é de orientação metafísica, enquanto o segundo é de orientação gnosiológica, ou seja, o primeiro seria basicamente falaria algo sobre a realidade do ser, e o segundo falaria puramente da nossa questão de aquisição de conhecimento. Então, o segundo, de orientação gnosiológica, afirma que a verdadeira existência está na consciência. como essa realidade não interessa a teoria do conhecimento, porque seria um problema na metafísica. Isso daí eu acho que é até uma misconception da filosofia do Platão, do realismo platônico. Porque ele não nega a matéria, ele só fala que a matéria basicamente limita as formas. Assim, o espiritualismo aceita a decidida primazia do espírito para a explicação de fenômenos psíquicos, espiritualismo psicológico, e, ademais, o que o mundo se acha constituído no seu fundo último pelo espiritual, o espiritualismo metafísico, que eu acredito que já mais tende a ser a posição do Hegel. São, assim, duas formas de manifitação do espiritualismo. Muitas vezes, ambas combinam, como no caso de Leibniz e Hermann Lotz, em que o psíquico e o espiritual são, no fundo, idênticos. O psíquico tem variados graus, que vão desde a inconsciência absoluta até a consciência absoluta. Quando chega a esse ponto, o espiritualismo é harmonista, mas o material é conhecido concebido como manifestação do espiritual. Há também o espiritualismo dualista, como aquele representado por Descartes. O ponto fraco dos espiritualistas monistas consiste na dificuldade que encontram em explicar o espírito como imaterial, pura e simples. O termo espiritualismo, porém, tem sofrido, sobretudo nesses dois últimos anos, diversas modificações de seu verdadeiro sentido, predominando o sentido de uma posição decididamente antimaterialista e antissensualista, no sentido sensorial mesmo, a qual afirma a primazia do espiritual sobre o material. É esse sentido mais polêmico que propriamente filosófico. Assim, há pessoas que, sendo puramente idealistas, apresentam-se como espiritualistas quando, na realidade, não o são. O monismo, como já fizemos notar, propõe-se a eliminar o dualismo com o corpo-espírito, não reduzindo um ao outro, mas compreendendo-os como manifestações de um ser superior. Muitos chamam de teoria bifronte, e seu maior representante é Spinoza, que é um panteísta. Para ele, só existe um mundo único do real, que chamam de substância e natureza Deus, ou seja, panteísta. O mundo é apenas uma personificação de Deus, o qual não pode se admitir a outro ser. Deus é apenas a soma do existente. Tudo é Deus e tudo está nele. Panteísmo. Este mundo se manifesta aos homens como pensamento e como extensão. Em nós mesmos, essas qualidades do ser são evidenciadas em corpo e espírito, que não são justapostos, mas modos distintos de uma e mesma realidade. O idealismo procura resolver o grande problema da coisa em si pela afirmação de que as coisas são apenas conteúdos do pensamento. Dessa forma, elimina-se a coisa em si e considera-se o mundo dos fenômenos apenas o produto do eu. Então, o Fichte, o Atleip Fichte, e o filósofo alemão, que é representante dessa orientação, para ele existe originariamente uma substância da qual nos aproximamos a raciocinarmos sobre nós mesmos. Neste ato de encontrarmos, desde logo, o eu, quer dizer, a consciência, a razão, a inteligência, esse eu primário se encontra em inconsciente atividade. Produz ele não só a forma, mas também o conteúdo do pensamento. A existência de um eu presume naturalmente a existência de um não eu, ou seja, justamente a ideia da antinomia, o qual não lhe é idêntico. Dessa limitação entre eu e não eu, surge o mundo exterior como um mundo de fenômenos. Podemos expor a quarta e a quinta posições assim, para o pluralismo, o mundo está composto de realidades independentes e imutamente redutíveis. Dessa forma, o pluralismo se opõe ao monismo. Então, justamente, essa tensão dinâmica para ele surge o não eu, justamente, do próprio eu, como uma forma de negação do eu. Eu acredito que isso também faz parte dessa... Assim, tem um fundo de realidade, mas não como uma explicação plausível. É uma premissa verdadeira, mas que não é a verdadeira explicação dessa segunda premissa dele. E que essa segunda premissa dele, na minha concepção, não necessariamente é verdadeira. Eu tenho fortes dúvidas sobre isso. Mas, enfim. O monopluralismo sustenta a independência do um e que as realidades múltiplas mantêm, diretamente, uma interação que dá unidade, fundada no ser um. Pode ainda o pluralismo admitir que a falta de interação entre as realidades não permite qualquer redutibilidade de uma a outra, nem negar qualquer possibilidade de articulação, que é o que se chama de pluralismo absoluto. Ih, teve gente que se inscreveu no canal aqui, eu deixei ligado aqui. Mas, um abraço aí para o Diogo Luiz que se inscreveu no canal durante a gravação do vídeo. Forte abraço. Só falta uma pá de gente se inscrever, porque eu postei um vídeo polêmico recentemente no canal. Então, é capaz que isso volte a acontecer. Voltamos, né? Pode ainda o pluralismo admitir que a falta de interação entre as realidades não permite qualquer redutibilidade de uma a outra, nem negar qualquer possibilidade de articulação, que é o que se chama de pluralismo absoluto. Outra tendência afirma que, sem deixar de haver qualquer independência, a ausência de intervenção deve admitir, porém, um princípio qualquer capaz de articular as múltiplas realidades, como é o pluralismo defendido por William James e para o dom. Mas o monopluralismo, que estamos acima, escapa ao âmbito propriamente do pluralismo, como é classicamente apresentado, porque a pluralidade é formada pelos campos múltiplos do ser no seu manifestar. É interessante isso daqui, porque tem um pouco a ver com o que eu estava falando do essencialismo no sentido metafísico da coisa, né? No sentido de minimalismo e do imanentismo pluralista, né? Enfim, mas é interessante porque, de certa forma, a década dialética vai admitir antinomínia, mas sem negar a essência. Até porque a antinomínia entre essência e aparência é uma antinomínia, então você reduzir só a existência de essência ou só a existência de aparência, você vai entrar numa forma de abstracionismo da mesma forma. Mas legal, a gente vai aprofundar mais disso ao longo da obra do Mário Ferreira dos Santos e também nesse livro. Cada campo é irredutível a outro no existir, por isso os modos de ser são potencialmente infinitos. Queremos ter assim exposto em linhas gerais tão simples quanto possível ao tratar-se de um tema de tal magnitude o sentido da metafísica. Passemos uma breve vista dos olhos sobre os adversários dessa disciplina. Entre esses, vamos encontrar o positivismo e o criticismo. Novamente, o nosso inimigo, o positivismo. É só uma coisa. Para o positivismo, o único caminho do conhecimento é a experiência sensível e o único objeto do conhecimento é o experimentável sensivelmente. É a teoria do sensualismo, que é a única teoria do conhecimento que pode criar o positivismo. E o empirismo também. Positivismo nega qualquer conhecimento fora do campo sensível. Grande número de matemáticas e cientistas seguem essa doutrina. Perguntam os filósofos quantos positivistas afirmam que não há outro conhecimento além do sensível, afirmam-no porque não podem atingi-lo ou negam totalmente o que esteja além do experimentável. Se a resposta for do primeiro caso, que permaneçam os positivistas fazendo seus livros de matemática e ciências naturais. E deixam o filosofar para os filósofos. Mas se a resposta se prende ao segundo caso, os positivistas afirmam então que nada se dá fora do sensível. Nesse caso, repetem os filósofos. Não haverá nenhum positivista que não compreenda que essa afirmativa já é metafísica. Isso inclusive é a própria crítica do Hoppe à premissa dos positivistas. e afazem ao tentar combatê-la. Terminam os filósofos por dizer que os positivistas são metafísicos sem o saber e propriamente estão entrando em uma autocontradição. Além disso, o mundo não é o mundo das percepções, mas o mundo percebido. Ou seja, a percepção não apreende a totalidade do mundo. Quanto ao criticismo de Kant, já tivemos a oportunidade de examiná-lo. A posição cética também já examinada procura opor por ser metafísica pela alegação da impossibilidade do conhecimento suprassensível. Mas quando permanece apenas nesse terreno não pretende ser antimetafísica, pois apenas alega a impossibilidade, que era de uma afirmação ou de uma negação. Contudo, essa alegação já é afirmativa, pois o certificismo refuta-se a si mesmo. É isso. O próximo capítulo será o capítulo 6. Ciências e suas possibilidades, ciência e metafísica, ciência e técnica, história e valores. E depois a gente vai falar de a gente vai falar da parte de cosmovisão. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar os sininhos, dar as notificações, dar os seus feedbacks nos comentários. E é isso. O pai vai ficando por aqui. Uma boa virada de ano para vocês. Um feliz Natal. Boas festas. Deus esteja convosco e nos veremos novamente no ano que vem. Agora o canal Metalonomics está oficialmente de férias. Eu gravarei outros vídeos sérios que estarão agendados para serem postados depois. Porém, esse ano aqui a gente já vai finalizar as atividades sérias. Nós vamos fazer alguns vídeos aí, fazer algumas lives e tal. Mas descontraídos com conteúdos que não são propriamente conteúdos de estudo mesmo, de vida de estudos. Embora a gente possa conversar naturalmente sobre isso de uma forma mais descontraída. Então é isso. Espero que tenham gostado e tenham todos umas boas festas. Forte abraço. Tchau.